Acabou de sair agora o jogo sorteado da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha na arte, por favor. Oitavas de final, Grêmio e Santos. Quem mais? Bom jogo, hein? Grêmio e Santos. Vai, Botafogo e Ceará. Ceará que é de baixo, hein? Quem mais agora? Cruzeiro em frente ao Santa Rita. Olha que teta, meu Deus do céu. Vasco e ABC de Natal. Quem mais? Nas oitavas. Flamengo e Curitiba. Olha, repetiu o jogo que aconteceu antes e ontem. Atlético Paranaense e América do Rio Grande do Norte. E o Palmeiras vai jogar com o Atlético Mineiro e mais o Corinthians com o Bragantino. Esses são os jogos das oitavas de final. Bom jogo, Tino. Bom jogo, mas o que está me interessando mais do que esses jogos aí é que amanhã o técnico Dunga convoca pela primeira vez a seleção brasileira nessa nova fase dele. Então está todo mundo aí na esperança de ver se ele vai fazer uma grande remodelação ou se a remodelação da convocação vai ser feita parcialmente amanhã. Para você, quem seria a grande surpresa, China? A grande surpresa? Allan Kardec. É, uma deles. Bom, o negócio é o seguinte. Amanhã a gente está de volta às oito e meia da manhã. Então você levanta, toma aquele banho, manda na sua esteira, senta e fica. Então você levanta, toma aquele banho, manda na sua esteira, senta e fica.